Bom dia, está começando mais um programa questões. Hoje vamos falar sobre as condições de trabalho, digamos assim, a saúde do trabalhador no setor da confecção, que é muito expressiva aqui em Divinópolis, mas também, de certo modo, em toda a região. Maria Regina Caetano Porto, 18 anos. Para ser sincera, esse ano eu trabalhei uns 31 dias de janeiro. 30 dias de janeiro. Com certeza, lazer quase não existe, né? Porque tem serviço que às vezes a gente é obrigado a entregar no outro dia. Sempre tem que procurar médico, acaba que sai até às vezes mais caro, né? Porque você fica trabalhando muito, mas depois gasta com remédio, com médico. Esse setor, né? Vamos apresentar um pouco o setor da confecção e da facção. Às vezes a gente não diferencia muito. O que a gente pode dizer desse setor? Como é que a gente pode descrever esse setor? Especialmente aqui em Divinópolis, que ele é muito representativo. A indústria de confecção se desenvolveu em Divinópolis no final dos anos 70. E era um setor ainda incipiente, que a indústria de Divinópolis sempre foi... O forte foi a metalurgia, mas na crise da indústria metalúrgica, que gerou muito desemprego, é que se percebeu a importância da indústria de confecção. E ela ocupa predominantemente mulheres, né? Ela pôde até mudar um pouco o perfil do trabalhador industrial de Divinópolis, na medida que permitiu a inserção da mulher no mercado de trabalho. E são mulheres de baixa escolaridade, no máximo sete, oito anos de estudos. Predomina também um salário relativamente baixo, inclusive mais baixo que da indústria metalúrgica, mas é o setor que mais emprega em Divinópolis. Nesse sentido, ele assume uma relevância muito grande, com grande impacto no desenvolvimento local. E se pensar que a indústria metalúrgica, ela concentra renda, que são poucas empresas, as indústrias de confecção, ela distribui renda, porque nós temos mais de 700 fábricas. Mas como que ela se organiza? São muitas empresas formais ou tem muita informalidade? Como é que é o setor? Isso. Na maior parte, são empresas de pequeno e micro porte. E algumas trabalhadoras, no setor da costura especificamente, fazem esse serviço, às vezes, em casa ou em outras empresas micro, que é o serviço que a gente chama de facção, que é uma parte da costura que é feito... Terceirizado. É, terceirizado, exatamente. E essa terceirização, muitas vezes, na verdade, gera uma informalidade. Essas trabalhadoras, elas estão em casa, elas trabalham e ganham por produção, de acordo com o número de peças que ela recebe. E, às vezes, essas trabalhadoras, elas assumem o próprio custo. Elas têm uma máquina na própria casa, elas, então, que vão pagar a conta de luz, elas vão assumir o custo e elas recebem por produção. A gente trabalha no improviso, vamos dizer assim. Nem para as pessoas que eu trabalho, às vezes, eu não estou tão segura, porque elas são... elas não me garantem. Eu já tive problema com pessoas para me pagar, não tem como eu cobrar, porque eu não trabalho com uma coisa legal, assim, vamos supor. E outro negativo é a questão de você, tipo assim, trabalhar sobre uma pressão, né? Não tem como você fazer um horário, sei lá, organizar melhor. Agora, esse, de certo modo, essa organização que a gente vê aqui em Divinópolis, ela é natural desse setor? Dá para a gente dizer, assim, que ela acontece em todas as cidades? Formiga, por exemplo, tem uma produção grande também de confecção? Nós podemos dizer o seguinte, esse processo de terceirização, ele veio com a reestruturação produtiva. Em muitos lugares, a reestruturação, ela é fundada na tecnologia e na gestão organizacional. A indústria de confecção, por conter muita mão de obra, então, foi muito mais fundada nos processos de organização e na terceirização. Então, Divinópolis, ela começou mais na formalidade, ou seja, é uma empresa formal com todos os trabalhadores formais, e hoje está caminhando para a empresa formal, mas nós temos empresas aí que produzem em grande quantidade, mas não tem nenhum empregado na produção. Já Formiga, já é um município que as empresas que predominam lá são facções de grandes empresas do Brasil. Então, elas atuam na formalidade, mas para outras empresas, elas estão na ponta da cadeia produtiva. Então, é um setor que ele extrapola o município, tanto nas comunidades rurais, com pessoas até que vieram para Divinópolis e hoje voltaram para as suas casas na zona rural, e que trabalham de forma terceirizada e informal. E isso também acontece com o setor calçadista, Nova Serrana, que também extrapola o município, que hoje já é um polo regional. A questão da escolaridade dessas pessoas, o levantamento de vocês aponta que em torno de sete anos. O que significa esses sete anos de estudo? O que é? É uma baixa escolaridade. Embora hoje as gestões do trabalho exigem maior qualificação, mas a indústria de confecção contrata trabalhadores com baixa qualificação, dada a característica do processo de trabalho, que não requer grandes tomadas de decisão. Então, esse padrão fordista que a Célia está falando, é um padrão que acaba tendo uma divisão muito grande das tarefas. Então, o trabalhador, às vezes, fica responsável por uma única tarefa. Então, o trabalho, além de ser repetitivo, porque a tarefa é única, ele começa a ficar mais monótono. Inclusive, teve um trabalho que a gente desenvolveu que as trabalhadoras falam disso. O quanto é diferente quando uma costureira pega uma roupa para fazer e faz a roupa como um todo, e quando ela faz só uma parte do trabalho. Então, além de ser mais cansativo, mais monótono, também exige uma menor qualificação. Essas trabalhadoras mesmo, elas falam que, em grande parte, elas aprenderam a costurar em casa, com as mães. Não existe um processo de capacitação e de qualificação mais formalizado. Existe, mas tem poucas costureiras que acabam se qualificando dessa forma. Elas aprendem em casa a costurar e trabalham dessa forma. Bom, a gente vai, então, para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a gente volta conhecendo um pouco dos problemas de saúde nesse contexto. É rapidinho. A minha trajetória na FUNED UENG começou há muitos anos. Como aluna, eu me formei em letras. Ao longo desses anos, eu tive o privilégio de exercer diversos papéis aqui dentro. Procuro dar a minha contribuição para o crescimento da FUNED. Mas eu acho que é inestimável a contribuição que essa instituição deu para o meu próprio crescimento, para a minha formação. Tanto como profissional, professora, gestora, mas como pessoa, como cidadã. Eu sinto essa marca em mim. Carregar na minha história, na minha trajetória pessoal, essa marca, FUNED, para mim é motivo de muito orgulho. FUNED UENG, Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, de volta na segunda parte do programa de hoje. Estamos apresentando aí os resultados dos pesquisas que observaram as questões do trabalhador no ramo da facção, no ramo da confecção aqui em Divinópolis. E eu queria saber como foi feito, como foram feitas as pesquisas e o que a gente já pode apresentar aí em termos de resultados. Nós entrevistamos trabalhadores do setor formal e informal, escolhemos uma fábrica, conhecemos toda a estrutura dessa fábrica e fomos compreender todo o processo de trabalho. E nas facções, dito as facções, que é o trabalho informal, embora deva ser formal, porque hoje já há até política para que as pessoas entrem para a formalidade, mas ainda predomina a informalidade. Nós entrevistamos 18 costureiras procurando verificar os ritmos de trabalho, a intensidade desse trabalho. E o que nós pudemos perceber é que é um trabalho que concilia tarefas domésticas e atividades profissionais em um ritmo intenso, de longas horas de trabalho. E é um trabalho intermitente. Elas dependem muito da demanda das empresas, que determinam o preço. Elas não têm associações. Levanto, faço café, já subo. Depois a Mariana me grita lá embaixo, né, que eu tenho que ir lá poder fazer o lanche para ela. Aí eu desço, faço o lanche para ela, ajudo a fazer o dever. Depois eu subo, trabalho mais um pouco até 11 e meia. 11 e meia eu desço e faço o almoço. Já arrumo ela para ir para a escola. Depois eu subo, fico trabalhando, aí eu já, eu às vezes busco ela na escola, 5 e meia. Depois eu fico trabalhando até 7, depende da pressão. Depende do serviço. E elas, por uma dificuldade de gerenciamento, elas têm uma dificuldade de dizer assim, quanto que ganha, porque elas não consideram a elevação dos custos, como telefone, conta de energia, né, e elas, via de regra, elas já foram do setor formal, mas voltaram para o informal quando tiveram seus filhos, porque a mulher ainda concentra as atividades tanto de responsável pelas tarefas domésticas e ainda hoje busca a emancipação através do trabalho remunerado. E isso traz impactos na saúde, na medida que é um trabalho silencioso, longe das políticas de saúde do trabalhador, porque o SUS não consegue atingir essas pessoas. E como se elas pararem de trabalhar, elas não, por motivo de doença, elas também não recebem nenhum auxílio doença, porque elas estão na informalidade, elas continuam trabalhando enquanto aguentam. O que aparece aí, Luana, em termos de problemas? É, na verdade, são várias queixas, né, por exemplo, o próprio poeira do tecido leva a queixas respiratórias, então, aquelas que têm maior tendência, tendem a queixar mais isso. Outro ponto é a própria organização da casa, ela tem que dispor de um cômodo, da cozinha ou da varanda, para colocar as peças, a máquina, e aí reclamam da falta de espaço, as pessoas que vivem na casa também comentam, ah, mas antes era assim, agora eu tenho que trocar, porque estou trabalhando aqui. Às vezes o marido reclama, antes eu chegava, ela já tinha a comida pronta, agora ela fica cozinhando, e aí tem que parar, né, eu chego, está tudo pronto, igual assim ficava. Às vezes a gente fica doente, né, mas, aliás, nem pode ficar doente, né, mas às vezes fica. Por quê? Porque senão, se você não trabalhar, né, não tem dinheiro, então não pode ficar doente, não. Mas prejudica sim, sempre, às vezes fica com dor nas pernas, né, dor de cabeça, até mesmo latejando a cabeça, por causa do cansaço físico. Há uma fábrica que vai para dentro de casa, isso desorganiza uma casa, desorganiza as relações, né, entre as pessoas. Isso, então as caixas não são só físicas, como as respiratórias, tem das dores, tem diversas, cervical, na coluna lombar, mas ainda tem as questões da família, né, os filhos, por exemplo, se ela larga a empresa, para ir para o setor informal, para poder cuidar dos filhos, mas até que ponto que ela cuida, porque ela não tem que costurar, então ela é um olho aqui na criança e o outro na máquina, né, então até que ponto ela consegue ter essa relação de mãe e filho, tem outras, né, questões. Ela sempre comenta, às vezes ela até xinga assim, ai, o filhão vai trazer mais roupa, não, chegou mais roupa, agora não tem jeito de você brincar comigo, entendeu? É, aí ela fica mais sozinha, muito sozinha. Sempre embaixo, vendo televisão, a hora que está aqui, quase não brinco com ela, dificilmente sai com ela, entendeu? Às vezes está na casa de avós mesmo, não tem como passear, tá? Ela sempre reclama. Ô Luana, outra coisa também abordada foi a ausência de lazer, né? É, porque acaba que como o salário é baixo e ainda tem, assim, o tempo que ela tem que dispor para poder passear, né? Então até aqui onde vai, né, para poder conseguir sair de casa. Muitos que costumam trabalhar domingo, né, feriado, não tem muito dessa organização semanal, né? Não, muito menos de carga horária por dia, então vai enquanto tem serviço. Se são 200 peças, vou ficar aqui de madrugada o tempo que for para poder conseguir cumprir e entregar essas peças. E sem hora extra, né, que na fábrica teria. Sim. O enfoque da Viviane, qual é da sua pesquisa? Então, a pesquisa foi um fruto até desse primeiro trabalho, né? Então, vendo toda essa dificuldade do trabalho das faccionistas e o possível adoecimento que pode surgir dessas dificuldades, né? A gente fez um trabalho voltado para a ergonomia, para a capacidade para o trabalho e para a saúde dessas trabalhadoras. Então, a gente usou um instrumento chamado ICT, é Índice de Capacidade para o Trabalho. Esse instrumento, ele foi criado lá na Finlândia, mas ele foi traduzido para o Brasil e foi usado em vários setores, né? E a gente usou no setor da confecção. Ele é um instrumento que mede a capacidade para o trabalho de acordo com a percepção da trabalhadora. Então, ele avalia o que cada trabalhador acha da sua capacidade para o trabalho. E ele classifica depois essa capacidade em ótima, moderada, né? Então, a gente pode perceber que a trabalhadora, ela tem uma tendência a classificar essa sua capacidade como uma capacidade de moderada, ótima, né? E que, na verdade, ela aponta alguns fatores que interferem nessa capacidade. Um deles é a própria saúde. Então, teve, né? Porque dentro do instrumento tem uma parte de questões a respeito da saúde, de dores musculoesqueléticas. Então, elas apontam essa questão. Ela está disposta ao trabalho, mas às vezes ela não pode trabalhar em razão de alguma dor, de alguma coisa assim. Isso. É que a dor interfere nessa capacidade, né? Uma outra questão é exatamente a falta do benefício. Quando ela precisa de parar um pouco a atividade, seja por um motivo de doença dela ou da família, né? Se ela tem que dar uma maior assistência, ela não tem outra forma de ganho, né? Então, isso acaba prejudicando a própria capacidade dela. Questões emocionais, assim. Aparece a questão do estresse, é estressante, é um serviço... Porque imagina acumular essas duas funções, né? Da dona da casa, que gera renda, e da dona de casa, que cuida dos afazeres, né? O que aparece, assim, de questões emocionais? O fato dela estar em casa traz alguns benefícios, né? Em contrapartida, traz mais dificuldades também. Então, por exemplo, ela tem um controle sobre o tempo de trabalho. Ela pode trabalhar dentro do horário que ela faz. Não é como na empresa, que ela tem um horário certo a seguir. Então, por exemplo, a trabalhadora às vezes fala, se hoje eu precisar levar o meu menino no médico, eu não vou trabalhar, eu vou levar ele no médico, mas aí amanhã eu tenho que trabalhar 14 horas seguidas para cobrir, porque eu ganho por produção, né? Então, uma das maiores queixas é exatamente a falta de tempo de cuidar de si mesmo, né? Porque, para cuidar de si mesmo, ela tem que abrir mão de um trabalho que depois ela não tem um retorno financeiro. Sim. Bom, daqui a pouco a gente... Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente vem propondo aí, a partir dessa leitura, o que a gente pode apontar como soluções, alguma forma de melhoria desse contexto. É rapidinho, demora não. A minha identificação com a FUNED veio até porque a faculdade, a maior faculdade da minha cidade, que é de Vinópolis, no caso, é uma universidade que te dá o apoio, o suporte para você trabalhar no meio acadêmico. Eu já fui bolsista de pesquisa na FUNED. Com dois meses de curso na FUNED, eu fui contratado para ser estagiário no setor de informática da instituição. O que eu aprendo no meu curso, eu tenho essa relação direta nos projetos de estágio, da questão da licenciatura. A gente convive diretamente, senhoras semestrais com os alunos das escolas, estatuais de Vinópolis e região. O meu sentimento com a FUNED hoje é como se fosse a minha casa mesmo. FUNED WENG, Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, de volta na terceira parte do programa de hoje, conhecendo um pouco aí sobre a dinâmica do trabalho no setor confeccionista e os problemas de saúde vindos daí. Aliás, nós apontamos no segundo bloco uma série de problemas, digamos assim, do setor. Agora, é inerente a esse setor? Quer dizer, trabalhou com facção, tem esses problemas? Está fadado a ter esse problema de saúde? Ou não? Eu acredito que não. Na verdade, as trabalhadoras têm uma tendência a achar que é natural o adoecimento ligado ao trabalho. E a gente vê que não, que às vezes esse adoecimento é consequência de uma interação de vários fatores. Alguns fatores pessoais da própria trabalhadora, alguns fatores do próprio processo de trabalho, alguns fatores ligados às vezes à empresa, à forma de organização do trabalho que aquela empresa tem. Então, assim, a gente já conhece alguns fatores que interferem na saúde. Por exemplo, a falta de atividade física. Isso interfere na saúde, interfere na capacidade para o trabalho. A falta de cuidados com a postura. Uma máquina que tem uma forma, um posicionamento inadequado. Um tipo de cadeira que a pessoa usa para trabalhar, fica sentado em uma cadeira que não está adequada. O ambiente, se o ambiente é muito quente, se o ambiente é mal iluminado. Então, tem vários fatores que a gente sabe que interferem na saúde. Alguns são modificáveis, outros não. Mas já é conhecido, por exemplo, que as pessoas têm uma tendência com envelhecimento de aparecer alguns adoecimentos e também de diminuir a capacidade para o trabalho. Mas já é conhecido que tem fatores que podem modificar essa relação. Então, às vezes, mesmo com envelhecimento, a pessoa pode manter e até melhorar a sua capacidade para o trabalho, se isso for favorecido. Então, uma das coisas que a gente costuma recomendar é pausas no trabalho, a própria ginástica laboral, a atividade física. E tem outras questões relativas ao ambiente de trabalho e à própria empresa que ainda não são conhecidas como que elas interferem na saúde. Inclusive, existe um projeto de pesquisa para verificar isso. Como que isso acontece. Nós trabalhamos aqui há três anos e meio e esse trabalho é realizado três vezes por semana com a presença de profissionais da área de educação física. E o estímulo para estar vindo trabalhar com mais saúde, a gente dá uma atenção muito grande nessa parte da saúde, da informação, dos cuidados que a gente deve ter na vida, no dia a dia. E como elas me ensinaram a ter postura e manter o braço erguido na minha posição da cadeira, que isso manda muito, a minha orgulha bastante. E orientando determinadas dores simples de serem resolvidas, às vezes emocionais, que hoje a gente observa muito isso, que são dores geradas pelo estresse, pelo cansaço, e pelo amor emocional do dia a dia dela. Bom dia e dez, um abraço de bom dia! Bom dia! Bom trabalho para todas! Pois é, a Michelle, talvez você desenvolve uma ação de ginástica laboral? Como é que é? Então, o projeto de ginástica laboral, ele existe aqui na faculdade. A gente faz esse projeto aqui na instituição duas vezes por semana, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. e é um projeto que tende a abordar todos os setores. Eu, como estagiária neste ano, fui em todos os setores e tinha grande adesão. E um fator a ser abordado na ginástica é a questão dos fatores emocionais que são muito abordados na ginástica. Porque a ginástica em si não é tida como uma atividade física. Porque o tempo é muito curto, são dez minutos, uma média de dez minutos por dia. E não é só os alongamentos que acontecem. É uma coisa em grupo, que existem dinâmicas, que todo mundo participa junto e tem aquele momento para eles tirarem para si próprios. Mas, até mesmo assim, por falta de informação, para quem vai participar, para os próprios trabalhadores, que são os interessados, no começo não tinha tanta adesão. Então, o que a empresa fez? Começou a colocar como obrigatório. E aí, todos tinham que ir para o pátio quando dava o sinal. No começo, ficava assim, ah, mas que coisa chata, obrigatória, nem trabalhar, não sei o quê. Mas aí, depois, alguns relataram que não, que bacana, é diferente, eu não conhecia. Às vezes, vinha de uma outra empresa que lá não tinha, e aí, nessa, tinha essa prática, tinha que acostumar. E tem outros locais também. Em Divinópolis, já tive a oportunidade de estagiar em um hospital, que tinha essa prática, ministro que estava à ginástica. E durante o período que a gente não está fazendo a ginástica, a gente está observando elas o tempo todo, qual que é o movimento que elas precisam executar, e a gente orienta qual seria a postura mais adequada, em termos de posição, para ter uma flexão menor de tronco. Agora, na informalidade, quer dizer, aí a gente está vendo nas empresas, é possível, às vezes, com auxílio profissional. Mas, e em casa? Como é que resolve isso? Então, com esse projeto de pesquisa, a gente quis levantar os problemas que existem. E agora, a gente está trabalhando numa ideia de um projeto de extensão, para tentar favorecer essas trabalhadoras que trabalham em casa. Porque a ginástica, ela pode ser feita em grupo, ela pode ser feita em individual. E, além da ginástica laboral, tem outras formas de trabalhar o corpo, né? Coluna, né? Manter sempre reta ali, porque a maioria das costureiras trabalham muito com curvadas, e isso não. Aí, você tem que manter sempre reta. Eu sempre preocupei com isso, sabe? Portanto, eu não trabalho muito, assim, igual... Tem muita costureira que trabalha até baixo do que o nariz, né? Aí, eu sempre procuro ter uma postura mais correta. Portanto, para ser, assim, para te dizer a verdade, eu não tenho dor nas costas. Entendeu? Às vezes, até a cadeira não é o ideal, a altura, isso daí eu não sei. Mas, assim, eu tento manter o desreformo que não me incomoda. Eu até acho que essa questão da saúde ainda não tem a devida importância que deveria ter. Então, nós sabemos aí que o setor de confecção tem um grande número de trabalhadores que são do setor informal, e essas pessoas... Não há uma política de saúde para elas, né? E também, na própria fábrica e nas indústrias em geral, essa questão ainda não tem a relevância que deveria ter. Há um adoecer do trabalhador que, na medida entre um estar doente e uma alta, ele é dispensado do trabalho. Muitas dessas doenças não são reconhecidas como doenças do trabalho. E, muitas vezes, essas pessoas depois não conseguem uma reinserção no mercado de trabalho e caem no abandono, para não dizer, às vezes, na indigência. Mas elas adquiriram a doença no processo de trabalho. Então, assim como a questão ambiental hoje tem uma relevância muito grande, e tem que ter, a questão de saúde também é importante. Só que há uma preocupação. Vai mexer no lucro. Não, mas não se discute. Não é a questão do lucro que tem que ser discutido. É o ser humano, é a saúde do trabalhador. As ações preventivas vão até melhorar a produtividade. Sem dúvida. Tanto melhorar a produtividade, também é desonerar a previdência, né? Porque a previdência assume esse risco da doença, porque é ela que paga. Mas isso, a médio e longo prazo, gera um problema para toda a sociedade. A doença ocupacional, ela, em termos de benefício previdenciário, ela ocupa uma fatia considerável. Então, a saúde é importante sobre todos os aspectos, né? Essa questão da previdência que ela falou é muito importante, porque tem trabalhadoras muito jovens adoecendo, né? E se tornando incapacitadas para o trabalho. Então, realmente, acaba onerando muito a previdência num setor que tem como a gente atuar, né? E tentar manter essa capacidade para o trabalho e a saúde dessas trabalhadoras por um tempo maior. Até mesmo porque a população, como um todo, vem envelhecendo. E eu acho que isso é uma questão que a gente tem que começar a pensar. Deve ser olhado com mais cuidado. Muito bem. Se é assunto para muitos programas, né? Mas, por hoje, a gente encerra que eu agradeço a participação de todos vocês. e queria dizer que o nosso encontro, o próximo encontro, já está marcado, nove e meia da manhã, na semana que vem. Uma boa semana e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto